Olá, hoje o Saúde em Seu Lar vai abordar um assunto que muitas vezes as pessoas consideram que não tem importância na nossa saúde, na nossa vida. Vamos falar sobre sexualidade, exatamente. Qual a importância de uma vida sexual de qualidade, saudável, para que possamos ter realmente saúde? Podem ter certeza que após assistirem esse programa, você vai ver que realmente ter uma vida sexual, ter uma sexualidade bem trabalhada e que realmente envolve até mesmo o percurso cultural, faz muita diferença na sua qualidade de vida, no seu relacionamento e na sua felicidade. Convido você a não sair daí e acompanhe. Acompanhe esse programa que tenho certeza que fará muita diferença no seu dia a dia, na sua vida. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o Saúde em Seu Lar e hoje tenho o prazer de receber aqui a doutora Leda Sampaio, que é psicóloga, mas tem uma especialização, é uma doutora em sexologia, em sexualidade, melhor dizendo. Leda, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Saúde em Seu Lar. E eu disse no editorial, Leda, que a saúde sexual é muito importante. Faz parte do ser humano, faz parte, é holístico, né? Eu digo que a gente tem que ter a saúde física, orgânica, mental, espiritual e sexual. Não é verdade? Concorda comigo? Concordo, concordo. Muito obrigada. Imagina, obrigada pelo convite. Espero poder ajudar os telespectadores a respeito de um assunto que, mesmo em 2019, ainda é tabu. Ainda temos tantas dificuldades de falar, de ouvir e, certamente, de sentir o que é uma vida sexual. Eu queria começar te perguntando o seguinte. Qual que é a importância? Primeiro, antes dessa pergunta, vamos lá. O que é sexo e sexualidade? As pessoas acham que sexualidade é igual sexo e não é exatamente assim. Eu queria que você explicasse a diferença que existe nesses dois conceitos, não é? É. Sexo é aquilo que você, quando está fazendo um questionário e pergunta, né? Para documentos masculino, feminino, hoje tem trans, né? Tem as variações de sexo, né? Tem a questão do gênero, mas eu nem vou entrar nesse aspecto. O sexo, né? É o que traz a tua identidade, né? Assim, orgânico, físico. Agora, sexualidade, ele é um conjunto, né? A sexualidade está envolvida ali. Cultura, afetividade, religiosidade, é todo um conjunto de fatores que te formam como um ser humano, né? Quer dizer, a sexualidade, ela não é só o ato sexual. Ato sexual é uma coisa, né? O que é o ato? É quando eu faço, né? Eu tenho uma relação sexual, né? Então, quando... Isso é muito bom esclarecer. É, não é importante. Às vezes as pessoas falam, ah, eu tenho a minha sexualidade, não está ativa. Como que na sexualidade está ativa? Você está viva. Você tem sexualidade, né? Agora, o que você não tem é o quê? Atividade sexual. Diferente. Você não tem, né? É vida sexual. Né? Porque atividade sexual, você também não precisa de outro parceiro. Você pode se tocar, você pode se masturbar, ter prazer sozinho. Você tem atividade sexual. Né? Mas, então, a questão da sexualidade, você concorda comigo que tem a ver com todo um registro, um arsenal cultural que você vem adquirindo desde a sua infância? Sim, é a tua formação. Isso. É a tua formação. Né? Bom, qual que é a importância do sexo no amor e do amor no sexo? Aí não no sexo do gênero, né? Estou dizendo na questão, na sexualidade, melhor perguntando. É, na relação sexual. Vamos supor, transar com amor é diferente de transar sem um sentimento de amor? Principalmente para a mulher. É. A pergunta é mais focada nesse sentido. É, assim, sexo, ele, para ter prazer, para ele ser bom, não tem que ter amor, necessariamente. Né? Isso, para a mulher, a mulher, ela constrói muito isso. Né? A mulher constrói todo o roletismo, Leda. Sim, porque ela foi criada contando livros de história, né? De castelos, de princesas, né? Então, as mulheres que buscam, que brigam pelo príncipe, que elas são feiticeiras, são bruxas. Então, a mulher, a princesa, ela vive em função do desejo do príncipe, né? Então, ela está dormindo, ela é despertada por um homem. Então, quem desperta a mulher para o sexo, para essa vida prazerosa, é o homem. Né? Então, a tua pergunta, né? A questão do amor, né? A mulher pode ter, conhecer alguém, ter uma atração, ter uma relação sexual prazerosa, gostosa, mas não é uma pessoa que ela vai morar junto, que ela vai amar. É lógico que com amor, tudo na vida é melhor. Inclusive sexo. Mas não precisa restringir sua vida sexual à condição de estar amando ou não. Então, tá. E, dentro desse conceito, qual que é o papel efetivo da sexualidade? Quando eu falo sexualidade, Leandro, eu falo de uma maneira ampla, holística, né? Em relação aos relacionamentos. Porque a gente observa hoje que, infelizmente, os relacionamentos, eles estão muito, vamos dizer, pueris, eles estão muito fragilizados. Claro que tem as exceções. O que tem a ver o papel da sexualidade em relação ao relacionamento de um casal? Principalmente com o tempo. É, tem a questão da rotina, né? Quando você quer conquistar, né? Você vê, a mulher, ela se cuida mais, né? O homem quer mostrar mais presença, né? Ele quer seduzir, né? Então, parece que quando você está junto com essa outra pessoa, você parece, assim, que... Ah, agora eu não preciso mais seduzir, não preciso conquistar. E fica uma coisa, né? Vêm filhos. Filhos é uma coisa que todo mundo fala. Filho é bom. Filho é bom, gente. Mas acaba com a vida sexual. Isso é mentira, sabe? De dizer... Ah, não. Acaba. Só quem sabe é que tem. Eu falo, né? Quem diz que, olha, minha vida sexual pode administrar, não. Vai ter dois filhos. Vai ter três filhos. E vai ficar com performance boa a noite depois. Faz uma coisa, faz outra. Então, tem questões que o marido também, o parceiro, tem que entender, né? Quer dizer, a mulher está com filhos, né? Ela não vai ter... Ela vai estar cansada. Como é que você quer aquela, né? Esteja tão... É importante, na rotina, ter a parceria. Eu falo, né? Tem que ter parceria para ajudar. Se você quer uma parceira à noite, se é durante o dia, durante a tarde, você vai ter que dividir as atribuições. Agora, quando você fala da rotina, é importante também que o homem e a mulher, ela... Para quebrar a rotina, é uma coisa que eles esquecem, de elogiar um ao outro. O elogio é algo muito sedutor. Então, muitas vezes, você está muito tempo... Tanto para o homem quanto para a mulher? Tanto para o homem quanto para a mulher. Você acha que o homem, ele tem essa prerrogativa de ter que ser elogiado para ter uma relação sexual à noite? O interesse, sim. O interesse reativa. Porque, assim, você tem mais crítica. A gente vê isso. É muita crítica. Crítica em relação ao corpo. Crítica em relação ao corpo do homem. Ah, você está barrigudo. Você não... Ah, você também está... Que saudade dos seis. Nossa, já foi mais... Então, assim, como é que você quer que essa pessoa tenha desejo, tenha vontade de ter o seu corpo numa relação, se você acabou de criticar, de fazer... Então, a rotina, ela fica muito também em função da falta. A mulher se arruma, o homem não percebe. Ela mudou o cabelo, o homem não percebe. Ela pintou uma unha diferente, ele não percebe. Então, gente, é importante. A mulher precisa se sentir percebida. Ela precisa... Para ela se sentir desejada, ela precisa se sentir percebida. Se você não percebe, como é que você vai ter ela na cama? É, mas o que explica, então, hoje uma... A gente lê reportagens e tudo mais em relação a um número grande de mulheres que têm problemas de frigidez. Têm problemas de frigidez. Isso aí é um problema orgânico, que inclui a parte hormonal, emocional, cultural. Aqui você atribui a isso, inclusive, a questão de forjar. Isso aí são estudos, né? Você forjar o orgasmo. Sim. Primeiro que ela forja é para acabar rápido a relação. A mulher, ela é uma atriz. Então, ela, como os franceses falam, é a coisa mais linda que tem de ver uma mulher, a expressão de uma mulher quando tem um orgasmo. Então, assim, nós somos a única raça do reino animal que você pode ver a sua parceira. Então, assim, se a sua parceira te engana, cara, você, assim, então, nunca viu uma mulher ter um orgasmo. Porque a expressão é algo, assim, muito bonito de se ver. Eu nunca vi, mas, assim, pelo que os homens falam, relatam, literatura falam. Literatura. A literatura, e alguns homens relatam. É muito bonito ver a expressão, né? Mas as mulheres que forjam... Estão enganando a si mesmo. Mas também... É, por quê? Porque elas abriram mão, elas abriram mão de um desejo, de um prazer, né? Então, elas abriram. Porque aquele corpo, ela nem sabe o que é um orgasmo. Tem mulheres que morrem sem ter orgasmo. Tem mulheres que vão descobrir o que era o orgasmo num sex shop com vibrador. Por quê? Porque eles, ouviuva, depois de ficar ouviuva, foram conhecer, descobriram a função. E, aí, descobre que o que ela fazia com o marido podia ter feito aquilo. Então, assim, são relações, né? Onde o homem, ele vai ter uma relação sexual com a mulher muito mecanizada, né? Quer dizer, ou programada. Quer ver uma coisa que as mulheres reclamam muito, né? E cai muito na rotina. O homem, ele já vai tocando nas partes, o quê? Genitais e nos seios. A mulher já sabe o que vai acontecer. É que nem você vê a novela da Globo de novo. Você sabe o próximo. Você já sabe o próximo capítulo. Então, isso perde interesse. As mulheres têm zonas erógenas que é além da vagina e dos seios, né? Então, quem pode levá-las ao prazer? Inclusive, a mulher pode ter orgasmo sem penetração. Olha que fantástico que é a mulher. A mulher pode ter orgasmo psicológico. E orgasmos múltiplos. Então, é tocar, acariciar a sexualidade. Mas ela tem que se conhecer. Sim. E é o grande problema que eu acho. Sim, mas muitas vezes a mulher não pede, não quer se conhecer ou pedir o parceiro. Porque o parceiro pode desconfiar, inclusive, que ela já teve essa experiência com outros. O medo do que o homem pode pensar que essa mulher já teve essa experiência com outro. Essa mulher se retém, ela se tranca com medo da opinião. Olha só que coisa. Porque esse parceiro também está perdendo com essa parceira que teria uma vida sexual extremamente ativa e prazerosa. Entende? Bom, Leda, nós vamos ter que pôr um intervalinho, tá? Rapidinho. E voltamos aqui. Quero lembrar a você. Programa todo sábado pela TV Alterosa, 15 da tarde. Se inscrevam no canal do YouTube, doutora Regina Sioff. Ou Saúde em seu lar. Porque o que nós queremos é fazer a diferença na sua vida. Volta em um minutinho aqui com a doutora Leda. Estamos de volta com o Saúde em seu lar. Hoje falando sobre sexualidade, relacionamento. Estou aqui com a doutora Leda Sampaio, que é uma especialista neste assunto. Leda, antes de nós começarmos aqui a nossa entrevista, você me disse que algo que está acontecendo hoje e que é até, vamos dizer, um pouco preocupante em relação aos homens criarem fantasias e fetiches e querendo que suas companheiras participem dessas fantasias. Por exemplo, mais uma mulher no ato de relacionamento sexual, ou mais um homem, ou mais pessoas. Isto aí realmente, você disse que está acontecendo muito isso, né? Que os homens estão querendo que elas participem dessa fantasia. Isso aí é para sair da rotina? É, pode ser uma forma de manter o relacionamento, manter para fugir da rotina. Mas isso não é assim, isso é uma coisa que os especialistas têm falado, têm percebido. Porque uma terceira pessoa, ela vem o quê? Para incrementar, seria um terceiro agente de prazer, né? Só que tem que ter muito cuidado, né? Porque a parceira, ou o parceiro, mas muito mais a parceira, diante dessa proposta, ela se sente agredida. Porque é algo muito novo, né? As gerações, aquela construção de uma sexualidade que é a dois, uma relação sexual é a dois, né? Não é a três, não é a quatro, dois casais, né? Não estou fazendo nenhum tipo de crítica. Eu só estou querendo colocar que é importante respeitar a parceria. Por quê? O que pode trazer, pode ser um dispositivo que a intenção de incrementar, pode afastar e acabar com a vida sexual do casal diante dessa proposta. Por quê? Porque a mulher pode achar que ela não está suficientemente, né? Sendo desejável, aí vem uma frigidez, ou vem uma despaurenia, ela começa a ter dores no ato sexual e perde o interesse mesmo. Baixa de libido. Então, o parceiro, o casal, você tem que conhecer muito, tem que ter muito cuidado para fazer esse tipo de proposta. Porque os casais não falam de sexo. Eles fazem, mas não falam. Então, para fazer uma proposta dessa, não pode ser assim, porque viu na TV, viu no Face, viu no YouTube. Às vezes até mesmo o amigo. O amigo, né? Porque hoje tem muito, né? Muito vídeos que passam, né? Que excitam, realmente, você está vendo, né? Eu falo a pornografia. A pornografia é altamente pedagógico. Porque a pornografia, ela pega os ângulos certinhos, você vê tudo em detalhes, né? Então, você aprende como faz, literalmente. Então, ela tem essa função pedagógica. Então, a questão de uma terceira ou quarta pessoa, né? Na vida sexual, ela tem que ser muito bem colocada para que não agrida o outro parceiro. Nessa proposta. Nessa proposta. Ô, Leda, uma coisa também é o seguinte. Muitas vezes o homem, né? Mas hoje a mulher também, mas vamos só exemplificar aqui. Ele vai buscar o prazer fora de casa. De repente, ele encontra, estou citando o exemplo de um homem, mas pode acontecer com a mulher também, com certeza. E chega numa mulher, por exemplo, que ela tem uma autonomia muito grande em relação à sexualidade e tudo. De repente, só que esse homem, quando ele tem essa relação, esse tipo de relação em que a mulher comanda e tem essa autonomia, depois, ele pode estar buscando isso na companheira dele, porque ele não vai ficar com essa mulher. Concorda comigo? Concordo. Não vai ficar. Ele pode buscar esse tipo de atitude, de ação, de amadurecimento, até mesmo de uma liberdade sexual que a pessoa tem dentro dela, na sua companheira? Sim. Porque esse homem, embora em pleno século XXI, ele ainda trabalha com a cabeça dos anos 50 e 40. A mulher para casar e a mulher para transar. A mulher para ser mãe dos meus filhos. Então, ela não precisa ser muito boa sexualmente, porque ela vai ser uma boa família, boa isso, e ela vai ser mãe dos meus filhos. Agora, só que você esquece que você vai passar a sua vida com essa mulher. Então, sexualmente, ela não é só para ter filhos. Ela também, você vai ter prazer, você vai estar ali com o compromisso da sua vida sexual. Então, aquela que você conheceu, que você saiu, que ela saía mesmo, ela assumia, ela tinha a vida sexual dela com mais autonomia, ela assumia o desejo dela, essa mulher te deixou inseguro, você ficou com medo de assumi-la. Por quê? Porque o homem acha que essa é uma mulher insaciável, que ele não vai garantir fidelidade e lealdade a ele. Leia do engano. Porque isso não é cartilha. Essa mulher, sexualmente, se ela encontrou uma parceria ao mesmo nível, ela vai ser fiel, ela vai ser leal, porque ele encontrou parceiro. Então, o homem também precisa ter mais segurança. Que mulher que ele quer? Se ele quer uma mulher que satisfaça sexualmente ele, então, por que não fica com ela? Por que eu tenho que seguir o que a minha avó falava? A minha avó não vai viver, meu avô não está vivendo a minha vida, não vai dividir a cama. Entende? Antigamente, meu avô, meu bisavô, tinha essa coisa. A mulher de casa, e saía para a mulher procurar. Hoje, a gente não tem mais tempo. A gente pode ter uma mulher em casa, mãe dos filhos, uma parceira sexual ativa, uma vida sexual prazerosa. Isso é possível. Mas cabe aos homens também assumirem. E as mulheres não terem medo de mostrar. Leda, nós estamos no finalzinho do programa, é um assunto assim, nós ficaríamos a noite toda conversando. Eu queria que você terminasse, a gente terminasse esse programa, que você passasse uma orientação, principalmente às mulheres, em relação a buscar a sua felicidade sexual, a buscar o seu espaço, a ser feliz. Eu queria que você passasse, desse uma dica para elas. Olha, quem tiver esse problema, o que deve fazer? Para a gente terminar. Primeiro, eu sempre falo, mulher se toca. Mulher tem que tocar o corpo dela, como os meninos fizeram na adolescência. Então, elas precisam se tocar. Se conhecer. Se conhecer. Tocar o seu corpo. Tem mulheres que nem sabem onde é o clitóris. Nunca se tocaram. Nem viram o seu corpo. Então, tocar, sentir o prazer. Tocar o seu corpo. Estimular. Eu não uso muito o termo masturbar, porque ele é tão pejorativo. Mas, você se toca. Tocar o seu clitóris, tocar a sua vagina. O vibrador. Pegar o sex shop. Vai. Vai lá. Tem mulheres atende. Vai mostrar. Você vai experimentar. Se não tiver nada disso, vai no seu banheiro, pega um chuveirinho. Entende? Que o chuveirinho, ele estimula. Você vai saber o orgasmo ali, o que é. Então, de maneira prática. Se você não tem vergonha de ir no sex shop, vai no seu banheiro, lembra do seu filho que ficava horas lá? Agora é a sua hora. Pega o chuveirinho, estimula, vai ter um orgasmo. Ali você vai, inclusive, buscar ele com o seu parceiro. Então, a mulher precisa se tocar. A mulher precisa conhecer o seu corpo. De maneira prática. É se tocando. E a última dica. Porque o tempo nosso está acabando. o tratamento, se precisar. Terapia. Se precisar, eu vejo que muitas... Procure um especialista em sexualidade. Procure um especialista. Por quê? Porque é um profissional que foi buscar ajuda nessa área. Não é uma coisa de achismo. Ah, eu acho. Como tem profissionais que acham que masturbação é pecado. Então, por favor, procure um tratamento, uma orientação. Eu sempre falo, às vezes, uma orientação. Tanto que terapia sexual, ela tem prazo. Ela não passa de 15 sessões. Com oito sessões, você já viu. Por quê? Porque é desempenho, é resultado. Então, é muito diretivo. Como um sexo, né? Eu acho isso importante porque as pessoas, pra ser feliz, elas têm que ter um equilíbrio de tudo. Eu penso assim. Leda, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu prometo a você que nós vamos trazer a doutora Leda outras vezes aqui. Temos assuntos muito interessantes pra falar. Inclusive, a sexualidade após 60 anos tem muita coisa. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Leda, muito obrigada pelo seu carinho. Parabéns pelo seu trabalho. Viu? Obrigada. Obrigada. A você quero agradecer o carinho da audiência e dizer que nós fazemos isso com muito amor e, principalmente, pra que você possa ter mais qualidade de vida. Até a próxima. Claro, se assim lhe permitir. Até lá. Até lá.